Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre outro tema. Eu posso usar o cadastro de outro motorista? A resposta é bem simples. Não. O cadastro é pessoal. Você tem que ter a sua CNH com EAR, com EAR, né? Você tem que colocar os seus dados pessoais. O motorista é você. Você vai tirar a sua selfie de segurança, a sua foto lá para Uber. O que acontece? Já aconteceu comigo aí duas vezes. Quando eu vou ficar online no aplicativo, ele pede uma selfie de segurança para mim. Eu tiro uma selfie, ele libera o aplicativo, eu continuo a trabalhar. Isso geralmente acontece não quando eu fico online a primeira vez, mas quando eu fiquei offline, durante ali, ah, parei para ir no banheiro, parei para abastecer o carro, para alguma coisa, dei uma paradinha rápida ali de 15, 20 minutos. Quando eu vou ficar online, ele pede uma selfie de segurança. Aconteceu duas vezes. As duas vezes eu tirei a selfie, ele liberou o meu aplicativo para trabalhar. Com certeza, existe algum sistema de reconhecimento de face aí. E esse sistema aí vai reconhecer, se condiz lá com a primeira foto, com a primeira selfie que você mandou, se todas as suas selfies estão iguais. Beleza, piazada? Então, vocês vão estar fora do compliance. Se você colocar lá uma... Se você estiver rodando lá, um rapaz perguntou, ah, mas e se eu rodar com a conta do meu irmão? Não, está errado, cara. Não interessa ter irmão, não interessa ter o pai, não interessa ter o vizinho. O cadastro de vocês. Outra coisa, e se vocês se envolverem em um acidente pesado? O seguro aplicativo lá, que vai cobrir 5 mil de despesa hospitalar, que vai cobrir 100 mil em caso de morte ou invalidez, esse seguro só vai cobrir se for você o cadastrado, se for você o motorista. Imagine você se envolve num acidente aí, acaba dando um problema maior. Outra coisa, isso aí é facilidade ideológica. Você está se passando por outra pessoa, você está se passando por alguém que não é você. Você está agindo de má fé porque você sabe que você não pode fazer isso. Isso é, acho que é até crime. Então, o cadastro com o outro motorista pode? Não, não pode. O cadastro é pessoal, o cadastro tem que ser de vocês. Ah, mas eu tenho 19 anos e não tenho R na carteira e queria fazer Uber. Cara, eu queria ser astronauta. Então, é isso aí, piazada. Existem as regras para que elas sejam seguidas. Beleza? Então, espero ter esclarecido a dúvida aí de quem estava com essa dúvida. Ah, se está gostando dos vídeos, deixa o like aí no canal. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aí embaixo para a gente. Se quiser ser motorista Uber, é o primeiro link. Se quiser ser entregador Uber Eats, é o mesmo link. Se vocês quiserem ser motorista 99 Pop, está aí também, é o segundo link. Beleza, pesada? Tem minha página do Face, tem meu Instagram. Se quiser conversar comigo, é bem fácil. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.